Um, a filha de Nicodemus, um homem muito sábio, ele chegou até Jesus e disse, né? E verdadeiramente, Deus estava na sua vida, ele via da parte de Deus, porque ele não poderia fazer os sinais que ele fazia, se Deus não estava com ele. Aleluia! E o Senhor disse para ele que, aleluia, aquele que não nasceu da água e do Espírito, não pode ver a Deus, aquele que não nasceu de novo, não pode entrar nos céus. E ele perguntou, como pode o homem nascer sendo velho? Porventura vai tornar a entrar no vento da sua mãe e nascer? E o Senhor Jesus disse, não, aquele que nascer da água e do Espírito, esse verá a Deus. Glória a Deus! Então, aqui nós estamos hoje, amanhã, aleluia, para realizarmos o batismo. Essas três almas, nesses dias, vão enterrar, vão se ocultar. Aquele homem, aquela mulher, que, outrora, vivia no mundo do pecado, que via, seguindo o Cristo desse mundo, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. E agora já, regenerado, transformado, não pelo homem, não por nossa palavra, é pelo Espírito Santo de Deus, que convenceu eles de abandonar o soberano homem, e assim que fica a justiça divina. Porque a palavra do Senhor diz que não é por força, é violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo trabalhou na vida desses irmãos e irmãs, e eles aceitaram a palavra de Deus, abriram o seu coração, e deixaram a palavra entrar. Quando a palavra entra no nosso coração, ela tem o poder de transformar a nossa vida. O homem escreveu no livro dele, 832, que o homem, a mulher, a que conhecer a verdade, a verdade nos liberta. Aleluia! Nós estamos no mundo, muitas vezes, nós fazemos muitas coisas que não sabemos que é pecado, que está bem. Mas no momento que nós começamos a examinar as sagradas escrituras, conhecemos a verdade e vemos que aquelas coisas que nós praticávamos, ou seguimos praticando, não está de acordo com a palavra de Deus. Então já sabemos que é pecado, automaticamente nós já paramos, abandonamos aquelas coisas escrituras, porque servem só para a destruição da nossa vida. Mas as coisas de Deus não, as coisas de Deus permanecem, aleluia, parabéns para a vida. Glória a Deus! Aleluia ao Senhor! Aleluia! Também não serve só para nós que estamos aqui, os irmãos que vão se batizar, para todos que estão aqui, aquele que ainda não se batizou, porque só para você se batizou, tem que fazer o batismo verdadeiro de Jesus, tem que ser já para a sua liberta, transformar. Porque o batismo é para cumprir com a justiça divina. O batismo, ele não vai libertar ninguém, a pessoa tem que estar liberta antes. Não é igual de batizar que a pessoa vai. Em muitos lugares se batiza a pessoa no seu risco, no seu pecado, e aquela pessoa não abandona, porque o batismo não purifica ninguém. O batismo é cumprimento da justiça divina. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! O batismo é que vai esquentar as suas mãos, vai que a gente vai fazer a sua vida. Então, você que está aqui, o que sabe foi batizado, sentado em perto, sentado preparado, né? Faça um propósito também, o que sabe hoje mesmo aqui, levante a tua mão entregando a tua vida a Cristo, dizendo, Jesus, eu quero me batizar, como batizou o Senhor. E não é uma piscina, não é uma água parada, mas sim nas águas correntes, que o nosso Jesus se batizou, amém? Amém! E aqui é um privilégio para nós, podemos se batizar como Jesus se batizou, amém? Estão aqui, todos os homens e assogados, que vão se apontar, velho homem, que não será mais bastado, porque nós, antes de cumprirmos com a justiça divina, que nós vimos que somos bastados, mas depois cumprimos com a justiça divina, que somos bastados, amém? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Vamos fazer a oração com os irmãos também, e que para Deus nos tira estas águas aí, amém? Amém! Vamos, irmãos, vamos orar, olhe também como da tua vida espiritual, amém? Peço para Deus também, aqui ajudar a tomar uma decisão, se você quiser, neste momento, tomar uma decisão, agora mesmo, de entregar a tua vida a Cristo, e dizer, Deus, eu quero me batizar como foi Jesus, eu quero aprender a verdade, eu preciso de ti, se tiver alguém, levanta a sua mão assim, nós vamos orar por você, tem alguém, ele pegar a tua vida a Cristo, não tem ninguém, então vamos orar por esses irmãos, levante a tua mão para cá, todos damos glória, glória a Deus, aleluia, Senhor, glória, 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 oh, Glória a Deus, eu sou Deus, aleluia, Senhor, oh, Deus Todo-Poderoso, oh, Deus da Graça, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Pai Poderoso, aleluia, Pai, oh, Pai Poderoso, aleluia, Senhor, oh, Pai Poderoso, Suja, Senhor, essas águas, Suja, Senhor, seus céus, Pai Poderoso, para que nasçam de novo, e se possam ver, Pai Poderoso, oh, glória, Deus do Deus, para que eu podo falar a língua, Senhor, para que eu tenha os teus donos, Pai Poderoso, já tem os teus donos, mas vocês vão aprender agora, Senhor, a usá-los, Pai Poderoso, a usá-los, Deus sabia com a sua fé, Pai Poderoso, Deus sabia em tua palavra, Senhor, está forte em tua palavra, Senhor, não deixe de esquecer, está do inimigo, Pai Poderoso, dentro do nosso meio, oh, glória, Deus do Deus, oh, Pai Poderoso, oh, Deus do Deus, glorioso, oh, glorioso Deus, aleluia, Senhor, oh, glorioso Deus, oh, Pai bendito, aleluia, 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 glorioso Deus, oh, Pai querido, oh, Pai bendito, aleluia, aleluia, Senhor, amém, aleluia, 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 valentia, Gabriela! Está frio demais, cara! Oh, que frio! Estou tremendo! Gabriela! Estou esperando oi? Estou entendendo! Oh, é frio! Está frio? Estou entendendo? Estou entendendo? É sim! Oh, glorioso Deus Aleluia, Pai bendito 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 Aleluia